aproximadamente 700 metros de experimento, onde ela realiza, então, mensurações a cada hora e depois foi realizada uma média diária desses dados. Foi realizada, então, uma análise de variância a 5% de probabilidade para verificar, então, diferenças significativas entre os tratamentos de discórdia. Foi realizado, então, o agrupamento dessas médias com significância pelo teste de discórdia NOA 5%. Foi realizada, também, a análise de variância a 5% de probabilidade pelo teste de quadrado através da metodologia da máxima verossimilhança restrita. Avaliando, então, podendo calcular as seguintes componentes da variância, então. A variância genética que se trata, sempre quando for genética, é referente aos tratamentos de discórdia. Então, a variância proporcionada pelos tratamentos de discórdia, o efeito, então, a contribuição dessa variância na manifestação do fenótipo, a variância, então, dos resíduos referente à variância causada pelo manejo de proporções do ambiente, a contribuição, então, dessa variância no fenótipo, a variância fenótipo, a hernabilidade, então, no sentido amplo, a hernabilidade no sentido amplo da média do caráter, a acurácia na obtenção desses resultados, o coeficiente de variação das esfolias, o coeficiente de variação dos efeitos de ambiente e a razão entre os coeficientes de variação de esfolia e de ambiente manejo. Foi utilizado, então, o método euclidiano médio para calcular as distâncias, então, e realizar a confecção de um dendrograma, agrupando, então, em pares os tratamentos de esfolia com resultados semelhantes entre todas as variáveis analisadas. Foi realizado, então, correlações lineares baseadas no teste de 5% de probabilidade. Foi realizado, também, regressões múltiplas de stepwise para determinar quais as variáveis de clima, então, determinaram o rendimento de gramas nas diferentes esfolias. E todas essas análises foram realizadas, então, pelo software R. Então, os resultados de discussão. Vamos começar, então, pelos dados de clima, onde podemos ver, então, nove gráficos onde apresentam as condições do clima ocorrentes na área experimental durante a condição desse experimento, com valores de temperatura média, mínima e máxima, amplitude térmica, umidade relativa do ar média, mínima e máxima, radiação solar e precipitação. Onde chama a atenção dois períodos de 20 dias sem precipitação durante o cultivo. Chama a atenção, também, um declínio na incidência de radiação solar conforme o passar dos meses. Resumindo, então, durante o experimento ocorreram apenas 343 milímetros de chuva. Temperaturas médias, então, ficaram de 9 a 29 graus, as mínimas de 2,4 a 2,1 e as máximas de 12 a 38 graus Celsius. A amplitude térmica, então, valhou de 2,1 a 22 graus Celsius. A umidade relativa do ar média ficou entre 55 a 96%. A incidência de radiação solar, então, de 13 a 466 watts por metro quadrado. Os dois períodos, então, em que não foi registrado a precipitação, o primeiro foi no período vegetativo e o segundo período foi nos estágios fenológicos de R1 até o início de R5. Então, a literatura caracteriza como importante o conhecimento, então, das condições de clima ideal para o desenvolvimento da cultura nos diferentes estágios de desenvolvimento. Principalmente para avaliar, então, o rendimento, se foi satisfatório ou não, e qual se teve efeito significativo dessas condições de clima na redução ou no aumento da produtividade. O período vegetativo, então, se estendeu desde a emergência até 66 dias após a semiadura. Os estágios fenológicos N1 e N2 foram de 66 até os 71 dias após a semiadura. Os estágios fenológicos N3 e N4 foram de 71 a 81 dias após a semiadura. Os estágios fenológicos R5 e N6 dos 81 aos 96 dias após a semiadura. Os estágios R7, então, dos 96 aos 106 dias após a semiadura. Os estágios R8 dos 106 aos 114 dias após a semiadura. Nessa segunda imagem, então, a gente pode observar todas as variáveis analisadas do clima anteriormente em cada fase do desenvolvimento da cultura. Período vegetativo, estágio fenológico N1, N2, N3 até o R9. Quando podemos destacar, então, as temperaturas mínimas ocorrentes no estado fenológico R1, R2, N3, R6, R7 próximas a 7 graus Celsius entre 7 e 12. Podemos observar aqui também a non-ocorrência de precipitação nos estágios fenológicos R1, N2, N3, N4 e N5. O primeiro período de 20 dias sem precipitação está dentro desses 150 milímetros do período vegetativo. E um declínio, então, da radiação solar conforme o passar do mês. Ao comparar, então, todas essas variáveis de clima coletadas pela estação com o que a literatura de Cássio e Farias, Cássio e Bionni e Úngaro consideram ideais para o desenvolvimento da cultura. No período vegetativo, então, a gente pode observar que a temperatura ideal da literatura citada pela literatura é de 20 a 27 graus Celsius, onde foram registradas a concorrência de temperaturas médias de 25 graus Celsius, mínimas de 16 e máximas de 30. Então, não registrou-se variações discrepantes em relação ao ótimo de desenvolvimento. A respeito da precipitação, a demanda hídrica varia entre 0,7 a 6 milímetros por dia, ocorrendo, então, uma média diária de 2,45 milímetros. Já para a fase do florescimento, então, englobada pelos estágios tecnológicos R5 e R6, o ideal é que se tenha temperaturas menores que 35 graus Celsius. Então, não foram observadas as temperaturas médias que ultrapassassem 30 graus Celsius, já que as altas temperaturas associadas àquele período sem precipitação poderiam ocorrer uma redução na produtividade ainda maior. A literatura também traz a informação de que o único dia com temperaturas próximas a 40 graus pode diminuir até dois círculos florais e reduzir 10 a 15% da produtividade final. Já a respeito das temperaturas mínimas amenas observadas durante o experimento pode causar então uma baixa polinização pela menor atuação dos insetos polinizadores e uma baixa capacidade reproductiva do grão de pó. Já a respeito das precipitações então foi registrada a ocorrência de 51,2 milímetros em um período de 16 dias. Isso dá uma média de 3,2 milímetros por dia sendo a metade aproximadamente a metade do volume de água referido pela cultura nessa fase de desenvolvimento. Para o enchimento desses aquênios então a faixa de temperatura ideal é de 20 a 26 graus Celsius foram registradas então mínimas de 9 médias de 16 e máximas de 24 graus Celsius então apenas a temperatura mínima ficou fora da amplitude ideal. A precipitação registrou-se então 129,8 milímetros em um período de 24 dias para a fase de enchimento. Então isso dá uma média de 5,4 milímetros por dia que está muito próximo da demanda lírica da cultura nessa fase. Registrou-se também uma redução na intensidade da radiação solar conforme mencionado anteriormente. A literatura traz então uma correlação positiva entre radiação solar e rendimento de grama. Ou seja, quanto maior a radiação solar uma tendência de maior rendimento de grama. Então durante a condição do experimento não se observou plantas ramificadas ou sem capítulo pela ocorrência dessas baixas temperaturas. Temperaturas altas então no início do cultivo foi importante para ter uma germinação mais rápida. E a metade do volume de chuvas ocorrentes durante a condição do experimento ocorreu durante a fase vegetativa da cultura. Então quando a planta entra no estado reprodutivo aumenta consideravelmente a demanda lírica e de certa forma ela não foi atendida pelo clima pelo ambiente. Na tabela 1 então do resumo da análise de variância onde apresenta as variáveis analisadas todas foram significativas pelo teste F a 5% sendo a altura de plantas número de folhas diâmetro da aste diâmetro do capítulo massa de capítulo número de fileira de aquémios número de aquémios por fileira rendimento de grãos número de plantas por hectare diâmetro de aquémio espalhado massa de 100 aquémios comprimento de aquémio largura de aquémio a relação entre o comprimento e a largura e o índice de volume por isso então procedeu-se o agrupamento dessas médias pelo teste de corte que não para a variável altura de planta então os tratamentos que tiveram melhor desempenho então foram as plantas que foram desfoliadas no estado tecnológico R8 e as plantas sem desfolio então diferindo estatisticamente com alturas médias de 1,14 e 1,10 metros respectivamente o pior tratamento ou seja as plantas que apresentaram menor altura foram as desfoliadas no estado tecnológico R1 com uma altura de 95 centímetros média então isso pode ser explicado pelas plantas desfoliadas em R1 então ainda não ter não tinha sido definida a altura máxima dessas plantas já no estado tecnológico R8 para R7 e R5 por exemplo a planta já tinha definido a sua altura máxima então não houve um efeito tão significativo reduzindo a altura dessas plantas desfoliadas mais próxima à maturidade do fidelório para avaliar o número de folhas então logicamente as parcelas com plantas sem desfolio apresentaram mais folhas com média de 16 e as plantas desfoliadas no estado tecnológico R5 R7 e R8 não apresentaram emissão de novas folhas já as plantas desfoliadas no estado tecnológico R1 e R3 apresentaram emissão de novas folhas após a desfolia principalmente folhas próximas ao capítulo a variável diâmetro da aspa então as plantas desfoliadas no estado tecnológico R5 tiveram o maior diâmetro da aspa e as plantas desfoliadas no estado tecnológico R1 o menor diâmetro de aspa sendo o maior diâmetro observado de 1,87 cm e o menor de 1,29 cm também segue a mesma linha de raciocínio das plantas desfoliadas mais próximas ao fim do ciclo e já tem determinado o diâmetro de ácido máximo em relação às plantas desfoliadas no estado tecnológico R1 que apresentaram menor diâmetro é uma característica muito importante principalmente pelas plantas que possuem menor diâmetro de ácido apresentar maior aclamamento e quebramento de plantas principalmente na fase final onde se dá então o enchimento desses daquênios e aumenta o peso na parte superior capical da planta o diâmetro do capítulo então sendo um dos componentes de produtividade de maior impacto então no rendimento de grão final foi agrupado então como maiores diâmetros as parcelas com plantas sem esfolia e as esfolias realizadas no estado tecnológico R8 com médias de 14,9 e 14,74 cm o menor diâmetro de capítulo observado então foi nas plantas esfoliadas no estado tecnológico R1 com média de 10,01 cm para avaliar a massa de capítulo as plantas esfoliadas no estado tecnológico R8 e sem esfolia apresentaram então maior massa de capítulo com médias de 195 e 177 gramas respectivamente a menor massa do capítulo foi observada quando as plantas foram esfoliadas no estado tecnológico R3 também é um componente de produtividade muito importante para variar o número de fileira da quênis o maior número de fileira da quênis foi encontrado na esfolia realizada no estado tecnológico R8 e as menores então nos estados tecnológicos R1 R3 e R5 e a gente pode concluir desse resultado então no estado R1 R3 e R5 ainda não tinha ocorrido uma abertura total desse capítulo então foi prejudicado esse componente de produtividade que a gente pode ter sido realizada antes